Está aqui a cartolina. Era obrigação sua, mas está aqui. O que a gente pode fazer nesses dez minutos? Fazer um trabalho sobre músicas brasileiras. Em dez minutos? Onde que a gente vai procurar? A gente vai acabar tirando zero. É. Um brasileiro tem... Tirando a cirandinha. Nossa Senhora. Tiramos a cirandinha? Vamos todos cirandar. Não. Eu só sei que isso é culpa da Bia. Eu tinha pedido para ela trazer a cartolina. Mas eu não tinha dinheiro. É, mas eu tinha te pedido. E ainda pedi para você pesquisar no computador uma música. Eu ia ter ideia, mas não deu certo sem música. O computador do meu pai está quebrado. Parou? Como é que a gente vai explicar isso? Isso. Bom, pessoal. Hoje é o dia da apresentação daqueles trabalhos sobre as músicas brasileiras. Pode começar o primeiro grupo. Quem que é mesmo? Ah, Léo, Bia e Luísa. Podem ir. E aí? Qual foi a música que vocês escolheram? Professora, é uma música brasileira. É uma música infantil. É, professora. Mas é uma música do Vinicius de Moraes. O que eu disse? Eu sei. E a gente vai cantar agora a música. Os três vão cantar. Tá. Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer viver Porque o Vinicius não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na uma dos bombos número zero E o trabalho é esse Uma folha em branco Quem teve a ideia? É, foi minha professora Você gostou? Dá pra conseguir pelo menos um seis? Um seis? Vocês acham que vocês merecem um seis? Esse é um dos trabalhos mais criativos que eu já vi Desde que comecei a dar aula Então? Vocês merecem dez Vocês já podem sentar Peraí, eu tô detectando uma injustiça Ah, já vai começar Com o nhenhenhen, o reclamão Ai ai, falou o Marcelo Marmelo Martelo Não, me chama de novo de Martelo Ah, o que você vai fazer? Vai me dar uma marmeladinha Não Uma martelada Ai, eu estou tremendo de medo Ai, chega E por que você acha que detectou uma injustiça? Mas tem uma explicação A casa existe Existe E quem mora lá? Todo mundo aqui já morou Essa casa é a barriga da mãe Hã? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Toda casa é quadrada Uma casa redonda É engraçada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão É claro que a casa não tinha chão Era a barriga da mãe Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede É claro que a casa não tinha parede Era a barriga da mãe Ninguém podia fazer bebê Porque ninguém meia como não tinha ali Ninguém fazia bebê lá Porque ninguém bebia água lá Mas era feito com muito esmero Na rua dos bobos Muito zero Esmero é aquarinho Quase a mesma coisa Não é aquarinho que se fala É carinho Seu cabeçudo É, tá, mas você entendeu, né? Tá, tá, tá Mas me diz uma coisa Por que rua dos bobos? Os bebês que moravam lá Eles são bobos Mas é por isso Não sabe correr Não sabe andar Você se acha todo espertão, né? Com todo esse seu Sabe? Então me responde uma coisa Por que número zero? Até a próxima Tchau 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 Tchau.